Como formar uma comunidade fiel nas suas lives Mas, antes de a gente falar sobre como formar uma comunidade Primeira coisa que a gente precisa ter algumas coisas na nossa cabecinha A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça É que ninguém sabe quem é você, véi Principalmente no começo, véi Ninguém conhece a gente e a gente precisa conquistar o nosso fato Outra coisa, live a gente faz pra criar conteúdo Entreter a galera da nossa live Pra trazer alguma coisa educativa ou informativa Ou, de preferência, as três coisas ao mesmo tempo Live, a gente tem que ter dia e horário pra começar e terminar Live não é lugar pra gente ir lá e jogar um joguinho Da mesma forma que a gente joga na sala de casa Ou simplesmente jogar um joguinho e esperar que as pessoas vão querer assistir a gente jogando um joguinho Por isso que a grama dos canais não sai, tipo, dos três, quatro, cinco versos Claro que a gente vai se divertir Claro que a gente tem que curtir a live, tem que achar maneiro e etc Mas nunca perder isso de vista, tá ligado? Porque se for pra você focar no jogo, não abre live Vai jogar o jogo Live parece uma brincadeira Mas live a gente tem que entender que live é trabalho Toda essa coisa de qualquer trabalho Tipo, se dedicar, pensar no teu público Nas pessoas que, tipo assim, que você quer que consumam o seu conteúdo Procurar aprender, melhorar e etc Tudo isso é igual a qualquer outra coisa Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça Senão não sai do lugar Se ela é um trabalho e a gente quer sobreviver com a nossa live A gente precisa colocar o nosso público em primeiro lugar Como a gente falou Entender que a gente cria conteúdo pras pessoas Você não pode ficar em silêncio na sua live Nunca Você não pode, tipo, dar tempo pro maluco pensar em fazer outra coisa Ah, mas eu não tenho ninguém na minha live Eu tô sozinho Primeiro, você não pode esperar ninguém falar com você pra você começar a falar Se você não tiver público, você vai fazer uma coisa muito besta Eu tenho certeza que vocês fazem quando estão sozinhos em casa Várias vezes Pensar em voz alta Eu tenho certeza que na hora que você tá fazendo sua live Você tá pensando um monte de coisa na sua cabeça Pra onde é que você vai? Eu vou andar pra lá, vou pra cá, vou pegar essa arma Vou tentar pegar esse maluco Ó, acho que tem alguém aqui ouvir um barulho, não sei o que Você vai pegar tudo isso que você tá aqui dentro da sua cabecinha E vai falar Você vai narrar os teus pensamentos Você vai pensar em voz alta Simples Besta, né? Vou mostrar na prática? Não joga o COD, não manja o COD Eu vou fazer de conta Se fosse eu jogando Mano, eu vou descer aqui, mano Vambora Zaravan City Bora, irmão É nóis Mano, vou descer em cima desse prédio aqui É nóis Mano, tomara que não tem ninguém aqui Beleza, tomara Ô, caralho, desceu uma galera aqui, irmão Ih, maluco Deita Falou, valeu Beijo, tchau Ih, 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 ih Vacilão Mano, os maluco quer descer em cima de mim Sem nem ter arma Tá maluco, pô Tá viajando, véi Básico, básico, né? Mano, e aí vocês botam Aí as vozes de vocês Faz os comentários idiotas Os bagulhos trouxas Não tem cara de pau pra tanto? Tem que ter Vou falar um bagulho pra vocês Se você acha que você é uma pessoa estranha Esquisita Diferente Meus parabéns Você está qualificado Para ser um streamer de qualidade Porque todo mundo Que se destaca no meio da criação de conteúdo Tem alguma coisa esquisita O Defante tem um olho caído O Orochinho Corta o cabelo torto Usa bigode torto Entretenimento Stream Live Vídeo Seja o que for Não é lugar pra gente normalzinha Seja esquisito Porque se você não é esquisito Ninguém lembra de você Antes das pessoas saberem o teu nome Elas vão saber alguma coisa sobre você Antes de saber que o cara é Defante Ah, é aquele maluco lá Que faz uns vídeos Que tem o olho caído Depois do maior pecado De fazer live Calado Em silêncio O maior crime Que um streamer pode cometer É não prestar atenção no chat Você precisa Não é Ah, é importante É legal Não, não, não Você precisa Ter uma segunda tela Pra acompanhar o seu chat Ah, mas eu não tenho dois monitor Celular Ah, mas eu já faço live no celular Arruma outro É crime E dá cadeia Streamer que faz live E não presta atenção no chat Não responde o chat Não interage com o chat Jesus chora Outra coisa também Que vocês tem na tela Aquelas mensagens Que aparecem tipo na tela Último seguidor Último donate Último inscrito É legal Inclusive pra quem Não sabe como fazer Não tem Enfim Lá na ONU de Pro Tem 5 de graça aqui Tá com 7 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Essa daqui eu já usei Nossa, tá com 8 de graça Então assim Não tem desculpa Pra tá com a live feia Beleza? Só clicar no link Tá aí E é isso Tirando essa parte Do caminho A gente começou Chegou a comentar um pouco antes Sobre Sobre roteiro Preparação e tal Uma das coisas Que você pode colocar no seu roteiro É você dedicar Uma parte da sua live Conversar com a galera do chat Você pode fazer live de gameplay Ah, eu jogo LOL Minha live é de jogar LOL Mas uma parte da sua live O começo O meio Não interessa Uma parte da sua live Você tem que separar Pra conversar com a galera do chat Você vai só olhar Você olhando pro chat E conversando com o chat Ah, mas eu não tenho público Como é que eu vou fazer isso? Você não tem público Você conta uma história Você para no seu roteiro Histórias pra você contar Coisa que você viveu Coisa que você ouviu falar Coisa que você leu por aí na internet Ah, mas a minha história não é interessante Não interessa Conta a história Porque você vai aprender A contar a história A gente aprende as coisas Primeiro praticando E estudando Além de contar a história O que você pode fazer? Faz um react Três, quatro vídeos Mesmo que não tenha ninguém Você vai estar treinando A sua habilidade de criar conteúdo Outra coisa que você pode fazer A mesma coisa Notícia Vem, abre a notícia aqui Mano, já fiz isso algumas vezes Inclusive Sei lá, velho O que você joga aí? Code Aqui, ó News Notícias Olha só Quando tá pronto, ó Só lê, ó Outra coisa Muito importante Pode jogar COD Joga COD, velho Pode jogar LOL Não tem problema nenhum Mas é legal Que você também traga jogos Que as pessoas do chat Possam interagir com o seu jogo E influenciar no seu jogo Vou mostrar o exemplo De um cara Esse cara aqui Chama Dog Dog A base do vídeo dele é Eu usei o Barack As mãos do Barack Obama Pra jogar Mario Party Ah, detalhe Ele grava em live, tá? Answer this question Because I wrote some code That will track Barack Obama's hands And if he moves his hands In specific directions It'll press specific buttons On my GameCube And control Boo In Mario Party 7 Which means We can watch Barack Obama's United Nations speech From 2016 And have him face off Against my Twitch chat And my YouTube chat And me using voice commands To see whether the former president Is actually as cracked at video games As everybody says This is the way America Was meant to be played Ele aqui, ele pegou Vídeos do Barack Obama E aí conforme o Barack Obama Vai se mexendo nos vídeos As mãos dele vão interagir Com o controle E aí vai fazer escolhas Dentro do Mario Party Ou seja, ele criou uma live Onde ele trouxe Ele, o Barack Obama O chat da Twitch E o chat do YouTube Eu duvido Se no Brasil O cara fizesse um bagulho Desse daqui E a galera que entrasse na live Não parasse pra assistir Eu duvido E assim, ele faz várias Outras coisas, tá? Claro Ele programa Ele cria os códigos e tal Ah, mas eu não sei programar Mano, você não precisa fazer igual ele Mas pensa o que você consegue adaptar Com o que você pode Inclusive, dá pra você Fazer com que as pessoas Interajam com o seu jogo Ah, eu não quero Não consigo usar programa Nem nada disso Enquete Tanto no chat da Twitch Quanto no chat do YouTube Vou pro lado A Ou vou pro lado B Vocês preferem que eu Use arma tal Ou arma tal Hoje eu vou fazer uma live Jogando CS E eu só vou jogar Com as armas Que o chat escolher A única regra Que o chat Não pode repetir A mesma arma Por mais de duas rodadas seguidas Se eu conseguir ganhar a partida O chat tem que me dar Um subprime de presente Ou inventa qualquer coisa aí Mas Se o chat ganhar Você é obrigado A tomar um shot de vinagre Pronto Tá o conteúdo aí pra vocês Vou fazer isso Qualquer jogo Qualquer jogo Outra coisa Simples Que ajuda bastante É você utilizar Chatbots Para suas lives Principais que a gente tem O Nightbot E o Streamlabs Tá O Nightbot Você consegue colocar comandos Por exemplo Tem aqui alguns comandos Que as pessoas digitam no chat E vão Vai receber algumas mensagens Inclusive tem vídeo no canal Ensinando sobre Nightbot E dá pra você fazer pedido de música Por exemplo Então as pessoas conseguem pedir música Na sua live O StreamElements também Dá pra fazer isso Também tem chatbot E ele tem um media request Que as pessoas podem pedir Não só música Mas podem pedir vídeo Inclusive Dá pra as pessoas pedir música Com o Donate Como eu imagino que vocês vão estar começando agora Eu acho que não é muito legal O começo Facilita o máximo possível Pra galera interagir com você Da forma mais simples Mais direta É isso Porque vocês precisam desse movimento No começo Outra coisa também Na Twitch Tipo Os pontos de canal É um bagulho que assim A galera usa muito mal Dá pra fazer muita coisa legal Com os pontos da Twitch Beleza Eu vou mostrar aqui Pra quem nunca viu Você clica aqui no chat Aqui embaixo Com os pontos de canal Que você ganha Assistindo a live Da pessoa Então quer dizer Um bagulho que ainda motiva A pessoa assistir mais a sua live E aí a pessoa consegue Ter algumas ações Dá pra fazer de tudo Com isso daqui Sério mesmo Por exemplo Com um ponto de canal Dá pra escolher a música De fundo Que tá tocando a live Pedir pra você Fazer uma imitação Você joga Por exemplo Sei lá Você joga LOL Você pode botar Uns pontos de canal Lá que o pessoal Pode pedir pra você Imitar Sei lá Um personagem do LOL Aí você cria Tem que ser doente Aí você cria Uma coisa na sua cabeça Continuando Pra que a galera Se torne uma comunidade A pessoa não pode Só interagir com você É importante que elas Tenham algum lugar Que elas possam interagir Entre elas Aí é onde vira comunidade O bagulho que a gente Com certeza quer bastante E é muito legal É quando o pessoal Interage com a gente Mas mais legal ainda É quando você vê A galera interagir entre elas Porque aí Quando você vê Uma comunidade mesmo Se formar Pra facilitar isso Cara Hoje em dia Você pode usar O Telegram WhatsApp Assim O que eu mais recomendo É o Discord Porque o Discord Dá pra fazer mais coisas Mas tipo O importante é Ter um lugar Onde as pessoas Possam interagir Elas possam se juntar E interagir Coisa que dá pra fazer No Discord Por exemplo Dá pra criar canal temático Pra discussões Sobre diferentes jogos Organizar noites De jogos comunitários Mano É assim Galera do Discord Galera que tá no seu Discord Na sua comunidade Vocês vão jogar Não é stream Não é nada É a galera da comunidade Ó galera Tal dia nós vamos fazer Um jogo com todo mundo aí Beleza Quem quiser Vem participar com nós É só entrar na sala Vai jogar Ah outro também Cara Que eu já fiz também Algumas vezes Muito legal inclusive Muito legal de fazer Noite de filme Mano O Discord dá pra você Compartir a tela Por exemplo Baixa um filme E assiste um filme Com a galera da sua live Ou seja Aqui eu falei algumas coisas Mas assim Tem muito mais coisas O ponto é tipo assim Sempre pensar no seu público Como é que você vai entreter essa galera Como é que você vai fazer o pessoal Tipo Querer ficar ali com você Acompanhar o seu conteúdo Participar Trocar ideia Interagir entre eles Tudo mais Então tudo isso aqui Que eu falei São algumas coisas Simples Incentivam a galera A participar mais da sua live A acompanhar mais a sua live A gostar E entrar pra sua comunidade A galera só vai fazer Parte da sua comunidade A partir do momento Que eles entram a primeira Segunda Terceira Décima Vigésima vez Aí a coisa começa a fazer Parte da sua comunidade Só que pra eles entrarem Vinte vezes na sua live Tem que vinte vezes Ter alguma coisa Pros caras fazer Por isso que a inteira atividade Na stream É fundamental Por isso que eu falei lá no começo É crime Streamer Que não acompanha chat E que faz live quieto E provavelmente vai virar crime também O cara que não prepara stream Que chega lá Abra o jogo E joga de qualquer jeito É isso Se você quer crescer Irmão Tem que trabalhar E aí E aí E aí Tchau.